Calma, galera, calma, que nem tudo são flores. Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Alisson e você está no BGFUT. Conto com o teu like, tua inscrição no canal e o teu sininho ativado para sempre receber as notícias do futebol digital. Lembrando que nós temos um curso do 0 ao 100K para você que tem ou deseja ter canal. Eu ensino em mais de 12 vídeo-aulas como você conseguir ser parceiro do YouTube e o melhor, ganhar um dólar aqui da plataforma. Links aqui embaixo na descrição e no comentário fixado se você quiser adquirir. Hoje vamos falar aí do FIFA da federação feito pela 2K. Eu já fiz um vídeo, vai estar passando no card. A 2K voltou a falar com a federação, muito provavelmente vai fazer um novo jogo aí que vai rivalizar com o EA FC 24. No entanto, as notícias não são nada boas e você vai entender o porquê. Tem vários problemas que a 2K e a federação vão enfrentar. O primeiro deles é o tempo. Se realmente a 2K for essa empresa destinada a fazer o jogo, cara, nós não temos nem dois anos de desenvolvimento de um jogo de futebol. É pouquíssimo tempo. Imagina ter um ano de desenvolvimento. Por mais que exista muito dinheiro, muito investimento, muitas contratações, é difícil, pessoal. Fazer um jogo de futebol é difícil. Peso e FIFA não se consolidaram ainda no mercado como jogos perfeitos. O FIFA tem muitos bugs. O peso e futebol todo ano tem algum probleminha chato. Então não é fácil. Tem gente falando que só dinheiro resolve? Não. E o EFL está sendo desenvolvido, o novo concorrente também, para futebol e para FIFA, está sendo desenvolvido há mais de cinco anos, tá, pessoal? Então leva tempo sim. Outro problema são os bugs. A gente sabe que a 2K traz aí jogos muito bugados. Se eu não me engano, o 2K 2020 foi extremamente bugado. Tanto é que os caras tiveram que devolver o dinheiro de quem comprou. Eles ficaram no estúdio por mais ou menos uns dois anos para lançar um jogo que prestasse para corrigir os bugs, porque estava realmente injogável. Não é uma empresa perfeita, não é uma empresa maravilhosa que vai trazer um jogo de futebol do dia para a noite sem nenhum bug, tá, pessoal? Outro problema, servidor. Nós não temos servidor para o WWE. Recentemente só nós tivemos um servidor aí para o NBA da 2K, recentemente. Então, imagina lançar sem o servidor. Ah, mas eu não gosto de jogar online. Eu odeio jogar online. É, pessoal, mas hoje você tem que ter um bom serviço online. Hoje todas as empresas se focam aí na sua jogatina offline e online, né, pessoal? Hoje o mercado de jogos online cresceu muito. Houve a popularização dos modos online. E o FIFA da federação tem que ter um modo bom online. É obrigação se eles quiserem fazer sucessos. E servidor não se cria do dia para a noite. Se não tiver um servidor aqui na América Latina, vai ser complicado. Ter um servidor nos Estados Unidos ou um servidor mais distante vai ser um grande problema, porque nós pegaremos partidas muito lagadas no FIFA da federação. Não pode, tá, pessoal? Não pode lançar um jogo com um servidor muito distante com problemas de conexão. Outro problema, pessoal, licenças. A EA Sports conseguiu um monopólio das principais ligas do mundo. Não adianta dinheiro. Como eu leio os comentários aí do pessoal, tem muita gente falando besteira, dizendo que a federação é uma poderosa concorrente para a EA por causa das licenças. Pessoal, a EA tem contrato. A EA tem contrato com a La Liga, com a Premier League, com a Serie A Team, enfim, com as principais ligas do mundo. Não adianta a federação tentar concorrer, tentar tirar. Não tem como. O contrato é para ser respeitado. A EA não vai perder essas ligas. E o jogo da federação, infelizmente, será capado de ligas. Poderemos ter muitas seleções originais, poderemos ter coisas bem legais, mas em termos das principais ligas do mundo, esquece. Não teremos as principais ligas do mundo. O jogo terá muitos uniformes genéricos. Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Chelsea, muitos uniformes genéricos. E isso vai ser um grande problema também. Se a federação for inteligente, ela libera um option file para a gente. Ela libera um option file se eles forem inteligentes, espertos, onde todo mundo pode personalizar, igual era no PES do passado. Então, aí tem problemas que podem ser resolvidos. Mas mesmo assim, até para lançar um option file, mais trabalho, mais tempo para trabalhar no jogo. O último ponto, porém não deixa de ser menos importante, o preço dos jogos da 2K e também a forma como eles lucram, como eles ganham com microtransações. É muito semelhante à EA. Uma empresa caça-níquel também, tá, pessoal? Eles vendem pacotinhos também nos seus jogos no NBA, vendem pacotinhos no WWE, vendem seus jogos a preços absurdos. Por exemplo, o NBA 2K, ou melhor, o WWE da 2K no 2023 vai chegar custando a edição básica R$350. Cara, é muito dinheiro. R$350 por um jogo. Eu já acho um absurdo pagar R$200 no FIFA, acho um absurdo. Realmente, para mim, já é complicado pagar esse tanto no FIFA. Imagina ter que pagar R$300, R$350 para trazer o jogo da federação, né? Cara, sei lá, eu tinha que ser rico para comprar esses jogos aí. Se a federação e a 2K inventam de fazer um jogo a R$350, complicado demais, né, pessoal? Além disso, microtransações, tem esse lado da empresa ser um pouco mercenária também, de cobrar muito caro nesses pacotinhos, cobrar muito caro no jogo. Então, são várias dificuldades, são vários problemas que a gente já encontra no jogo, mesmo antes dele ser lançado. Essa é uma análise racional baseada nos fatos, baseado no que já aconteceu. Não adianta a gente ficar se iludindo e esperando o melhor jogo do mundo, esperando que seja um jogo fantástico de futebol, um jogo honesto, porque a gente tem que fazer uma análise racional sobre tudo que a gente já viu dessas empresas, tá, pessoal? Então, o intuito do vídeo é trazer um realismo para vocês. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se quiser ajudar o canal, você pode se tornar membro por apenas R$2,99. Vai ficar com um selinho BG aí no campo dos comentários. E também você pode fazer qualquer doação via Pix, que vai ajudar muito a gente a comprar nossas empadas de frango com catupiry. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho